A questão do analfabetismo funcional é algo extremamente preocupante na sociedade brasileira. Você precisa de saber fazer uma redação que discuta sobre esse assunto, claro, com tese, argumentos, repertórios socioculturais e as nossas queridíssimas propostas de intervenção. Hoje, neste vídeo, eu vou te ensinar a fazer uma redação perfeita sobre esse tema, com todos os elementos necessários. Então, pegue papel, caneta e fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, que cê deixa! Fique tranquilo que eu tenho certeza que você vai brilhar na sua redação. Nosso tema de hoje é o analfabetismo funcional no Brasil. Tema importantíssimo que, para nós, como tese, você deve apresentar a ideia de que há muito analfabetismo funcional no Brasil e que isso é extremamente preocupante, extremamente desafiador. Depois que você apresenta a sua tese na introdução, você deve sustentá-la ao longo da sua argumentação. Para isso, eu vou listar para vocês alguns possíveis argumentos e alguns possíveis repertórios socioculturais para este tema. O primeiro argumento que você pode trazer é a questão da baixa qualidade educacional. Como nós temos no nosso país uma educação de muito baixa qualidade, principalmente para as pessoas de classes sociais mais baixas, nós temos essa manutenção do analfabetismo funcional. É relativamente comum no nosso país encontrarmos pessoas que têm alguma dificuldade de leitura ou escrita, que são os considerados analfabetos funcionais. E isso devido à baixa qualidade da educação, que faz com que, muitas vezes, as pessoas sejam até mesmo aprovadas automaticamente no ensino público, sem ter a formação adequada, o que é extremamente desafiador na sociedade brasileira contemporânea. Um outro desafio que nós temos é a falta de bibliotecas nas escolas. Indiscutivelmente, a melhor forma que você tem de desenvolver a sua leitura é praticando. Mas como nós temos poucas bibliotecas nas escolas, é muito comum que as pessoas não pratiquem essa habilidade. O que nós sabemos que é um grande desafio, que nós sabemos que é um grande problema. Só que essa falta de estrutura, ela faz com que, muitas vezes, o número de analfabetos funcionais se mantenha ou seja algo extremamente considerável e preocupante no nosso país. E a gente pode trazer essa questão também na nossa redação como uma das causas do analfabetismo funcional no Brasil. Você pode falar também na sua redação sobre o ensino precário de leitura e escrita. Essa é uma causa muito comum do analfabetismo funcional. Se você não tem um ensino de qualidade voltado para a leitura e escrita, é muito comum que as pessoas não consigam se desenvolver nessas habilidades, ficando no grupo dos analfabetos funcionais. O que é algo extremamente preocupante, porém, muito comum na sociedade brasileira. Daqui a pouco eu vou trazer para você o dado para que você tenha noção do número absurdo de pessoas que têm analfabetismo funcional no nosso país, para que você possa colocar também na sua redação para rechear as suas ideias e para trazer um bom repertório sociocultural. Você pode colocar como consequência desse analfabetismo funcional alguns desafios como a questão do desemprego e da exclusão social. Muitas das pessoas não conseguem ser aprovadas em processos seletivos de cargos diversos exatamente por terem que encarar uma prova escrita, uma prova de interpretação de textos. E essas pessoas não têm essa habilidade. Então nós temos muitas pessoas que hoje estão desempregadas devido à questão do analfabetismo funcional, o que nós podemos considerar um grande problema no nosso país de uma maneira geral. É interessante também que você traga repertórios socioculturais discutindo sobre essa questão. Um repertório muito bacana para você seria o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Em Vidas Secas você tem uma família composta por Fabiano, senhora Vitória, menino mais novo, menino mais velho e a cachorra baleia. E nessa família nós temos um grande desafio. Desafio relacionado à analfabetização ou analfabetismo funcional por parte dos personagens. Temos indivíduos como o Fabiano que é completamente analfabeto e temos outros como assim a Vitória, que tem dificuldade de ler textos e fazer contas, que pode ser considerada uma analfabeta funcional, mas que mesmo assim está numa situação um pouco superior à situação do Fabiano. Só para você ter ideia, o Fabiano em Vidas Secas, chega um determinado momento que ele é contratado para trabalhar como vaqueiro em uma propriedade. Ele vai para essa propriedade trabalhar como vaqueiro, combina o salário com o patrão e depois de um mês ele vai receber o salário, ele percebe pelo bolinho de dinheiro que ele recebeu menos do que o combinado. Na hora que ele vai comentar sobre isso com a esposa, assim, a Vitória, ela sabe fazer conta com os grãozinhos de feijão, ela faz a continha lá e vê que ele realmente recebeu a menos. Mas o Fabiano é tão ignorante, tão analfabeto, não só pleno como funcional, que ele não consegue defender com o patrão, que ele recebeu o salário inadequado. E logicamente, como ele não consegue fazer essa defesa com o patrão, ele acaba ficando no prejuízo, apela e abandona o emprego. No Brasil nós temos várias pessoas que passam por situações semelhantes à situação do Fabiano em Vidas Secas e a gente pode trazer essa discussão na nossa redação. A questão do analfabetismo funcional já apareceu também em outra grande obra brasileira, que é um filme central do Brasil, no qual você tem uma personagem principal que escreve cartas para pessoas que têm analfabetismo pleno ou funcional e que desejam ter contato com a família, com amigos, com conhecidos. Essa personagem, ela ajuda essas pessoas, ou em tese ajuda essas pessoas, porque depois nós vamos saber pela história que ela não mandava as cartas, mas ela é em tese. Ajuda essas pessoas redigindo as cartas para indivíduos que têm analfabetismo funcional. E você pode deixar claro no seu texto que pessoas que têm analfabetismo funcional têm dificuldade para fazer questões básicas no cotidiano, como redigir uma carta, redigir um bilhete, escrever mensagens para outras pessoas e a comunicação de uma maneira geral acaba sendo afetada, o que é também um grande problema. Você pode comentar ainda dentro deste tema sobre o Paulo Freire e a educação libertadora. O Paulo Freire, o nosso filósofo, o educador, ele deixa claro que a educação no Brasil, ela deveria ser libertadora, ou seja, ela deveria fazer com que o indivíduo saísse de situações de exploração. Ela deveria oferecer transformações na vida do indivíduo. Só que como nós sofremos frequentemente com situações relacionadas, por exemplo, ao analfabetismo funcional, a nossa educação acaba não sendo tão libertadora como proposta pelo Paulo Freire. Muitas pessoas acabam não alcançando as transformações educacionais por não termos um sistema educacional de qualidade. E você consegue fazer esse canchinho com o Paulo Freire na sua redação. Você lembra que eu te falei de um dado importante? Esse dado eu vou te falar agora. 29% da população brasileira tem algum tipo de analfabetismo funcional de acordo com o INARC. Esse número é muito alto. Quase 30% das pessoas no Brasil tem analfabetismo funcional. Uma realidade que é extremamente preocupante, que demonstra essa dificuldade de interpretar, compreender e saber redigir textos que as pessoas ainda têm na sociedade brasileira. E muitas vezes os indivíduos não têm consciência a respeito da própria situação e não conseguem melhorar nesse sentido. O que nós sabemos que é extremamente preocupante. Se nós temos argumentos, repertórios, problemas, nós precisamos das nossas cremosíssimas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção válida e boa para vocês viria das próprias prefeituras, que seria a construção e a ampliação das bibliotecas móveis no Brasil. Temos ainda algumas bibliotecas móveis no nosso país, mas são poucas. Bibliotecas móveis são aquelas bibliotecas adaptadas em veículos, em carros, que levam a leitura para regiões mais precárias. Se a gente consegue investir mais em bibliotecas móveis, mais pessoas receberiam essa possibilidade de ter acesso à leitura e sairiam da situação de analfabetismo funcional, o que é extremamente importante e necessário no nosso país. Podemos trazer uma segunda proposta, essa vinda do MEC, que seria a ampliação dos cursos de alfabetização de jovens e adultos. Nós precisamos de ampliar esses cursos para que as pessoas recebam a formação completa e adequada no que diz respeito ao sistema educacional. Isso seria necessário de grande importância e seria de função do Ministério da Educação. Por último, podemos falar sobre propagandas que incentivem a leitura e a escrita sendo feitas pelo Ministério da Educação. Já que você vai conseguir oferecer um acesso maior com bibliotecas móveis, você vai conseguir oferecer um acesso maior com os cursos de alfabetização de jovens e adultos, é necessário também que sejam oferecidas propagandas para as pessoas enxergarem a importância desses recursos para que elas possam se esforçar, usar e abusar desses recursos que seriam oferecidos pelo Ministério da Educação e pelas prefeituras, respectivamente. E aí, agora você consegue fazer aquele texto maravilhoso discutindo sobre a questão do analfabetismo funcional? Se você conseguiria fazer sua redação, se você gostou do nosso vídeo, lembre-se de clicar no joinha, clique no sininho para notificações, inscreva-se no canal e se você quiser aprender tudo, tudo, tudo de redação comigo, me adiciona lá no Instagram, no arroba aprendicompapai, que você vai conhecer os cursos mais completos de redação da internet. Tenho certeza que você vai gostar demais. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!